Ó Deus, Pai bondoso e misericordioso, que aceitou Santo Antônio como testemunha do Evangelho e mensageiro da paz em meio a seu povo, escuta a prece que te rogamos pela tua intercessão. Santifica cada família e ajuda-as a crescer dentro da fé. Conserve nessa unidade a paz e a serenidade. Abençoe nossos filhos, proteja os jovens. Socorre todos aqueles que passam pela doença, pelo sofrimento e pela solidão. Dá-nos forças nas dificuldades de todos os dias, doando-nos o teu amor. Santo Antônio, rogai por nós. Amém.